Sete anos se passaram desde que o esposo de Juliana saiu para entregar uma pizza a um cliente e nunca mais voltou. Edmar Rodrigues de Souza, de 39 anos de idade, estava de moto e foi atingido em cheio por um veículo na BR-153, no quilômetro 464. Aí chegou uma pessoa e falou assim, gostaria de falar com o dono. Aí meu filho e outro amigo dele falaram assim, tia, tem um homem ali achando que era assalto. E o rapaz não teve coragem de explicar. Aí já veio a esposa com a criança e falou assim, Juliana, aconteceu um acidente com a moto de vocês. A gente estava passando no local e parece que foi um pouco grave. Se você quiser, eu posso te levar lá, mas eu não chego perto, tá? Porque eu não tenho coragem de ver. Eu falei assim, foi o Edmar que saiu, o funcionário não veio. Aí a gente foi até o local, aí chegando lá já tinha algumas pessoas, né? E ele já estava no chão. Conversei ainda com ele, falei pra ele, falei, olha, o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. Eu preciso de você, os nossos filhos precisam de você, eu vim te buscar. Se você quiser, Deus pode deixar você ficar com a gente. Aí, já, ele já estava sem vida. Segundo Juliana, o homem que provocou o acidente estava embriagado. As pessoas que estavam com ele afirmaram que ele tinha bebido, que ele estava embriagado, que ele teve dificuldade em dirigir até o local. Mas isso é o que eu sei, né? Eu não estou assim afirmando porque eu não estava lá. 11 de junho de 2016, Edmar estava indo fazer a entrega de uma pizza de moto. Ele estava nesta pista lateral da BR-153, nesta direção, sentido Vale dos Sonhos. Em um dado momento, um carro que vinha na BR-153, na direção contrária, capotou e invadiu a pista. Houve uma colisão frontal e duas motos foram atingidas em cheio. A de Edmar e a de uma mulher que levava a filha de apenas 7 anos na garupa. Os ocupantes das motocicletas morreram na hora e o motorista que provocou o acidente fugiu do local. O motorista foi condenado a 4 anos de detenção e teve a carteira de habilitação suspensa por 6 meses. Acabou cumprindo a pena no regime aberto. Não foi parar atrás das grades. Juliana encontrou forças para seguir em frente nos filhos. O mais velho, ele está no quartel, ele não gosta muito de falar no assunto. Nas passeatas que a gente fez, ele sente muito porque ele estava na fase da adolescência, ele tinha 14 anos, né? Estava naquela fase de estar em conflito com o pai. Então ele procura não se envolver. Mas ele vira e mexe, ele pergunta, mas e o processo? Meu filho está andando, uma hora vai ter uma solução. Já o menorzinho que era muito apegado com ele, saía para fazer as compras da pizzaria com ele, ele ficou 24 horas sem falar. Ele ficou mudo. E hoje, já na adolescência com 14 anos, já vem enfrentando problemas com a falta do pai. Inclusive, ele está fazendo acompanhamento com o psicólogo. E sonha que um dia as leis mudem, para que outras famílias não sofram como a dela. A nossa cultura é assim. Quando dá errado para alguém, eu já vou ficar com medo de dar errado para o meu lado. Mas como não tem dado errado, que é o certo, que a lei funciona para ninguém, então as pessoas continuam bebendo, matando, porque a lei não existe, está lá no papel só. Mas na prática, até hoje, a gente não vê acontecer.